Fala piloto, vamos então uma volta agora no traçado 132. Na verdade eu vou fazer duas voltas, uma mais conservadora e uma mais ousada. Então vamos lá, abrindo a volta no 132 do cartão da Granja Viana, vamos vir pelo lado esquerdo, freio um pouco depois do painel, vai dar uma trancada de traseira, mantém por dentro, segura, passa, atropela bem a zebra da direita, atropela um pouquinho menos a zebra da esquerda, pode tentar vir de pé embaixo, ó, meio kart nessa zebra, isso vem margeando o lado direito, agora levanta o pé, dá uma patadinha no freio, vira o volante, o volante é que vai fazer parte do freio ali, pode atropelar aquela zebra da esquerda, tá bom? Agora vem limpinho aí, sem beliscar a zebra nenhuma pra poder ganhar embalo, que você vai precisar de força agora na subida. E pronto, a gente fecha uma volta no traçado 132. E agora vamos pra volta um pouquinho mais ousada, hein? Pronto, toma aí, ó, esse kart agora tá um pouquinho mais forte, o outro era meio fraquinho, agora vamos chegar aqui e frear um pouquinho depois do painel, vai dar a traseirada, atropelar as faixinhas brancas, mantém por dentro pra atropelar a primeira zebra, belisca só a segunda, tira o pé um pouquinho, pronto, pode ir de pé embaixo, ó, meio kart pra atropelar essa zebra, agora, isso, você pode cortar caminho na direita ali, tira o pé, dá a traseirada, atropela a zebra, já com o pé no acelerador, usa a pista inteira, mas não precisa ir lá na zebra, porque você vai precisar de força pra subida, pronto, não pega nenhuma zebra, a não ser essa de saída, pronto, vai indo usando a pista, aproveita um pouquinho desse vácuo aí, ó, isso, pra fechar a volta no traçado 132. Quer se tornar um ninja em todos os traçados do KGV? É só acessar o Kit Ninja KGV lá dentro da plataforma Kartflix, o link tá aqui na tela e também na descrição, valeu!